Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Forza Motorsport 7 aqui pro canal. E hoje, mano, eu achei aqui o Luigi do Carros 3, do Carros 1, Carros 2, né, o Luigi, mano. E hoje a gente vai futucar ele igual a gente fez com o Fuscão, igual a gente fez com o carro do Mr. Bean e vamos ver se ele passa aí os dois e tal e tal e vamos que vamos, né, mano? Já deixa o like aí daquele modelo, mano, e se inscreva no canal, você que não é inscrito, partiu? Eu já vou fazer aquelas trocas de motor nervosa, deixa eu ver o que é que dá aqui, 1.3 e 2.5 e, deixa eu ver aqui, Turbo Rally. Ó, mano, Turbo Rally, mano, bagulho, 280, não, vamos botar um Turbo Rally aqui, né, mano, 28 mil. A gente já comprou um Turbo Rally aqui, troca da transmissão, vamos colocar aqui 4x4 pra ter uma arrancada bruta, né? A galera falou que no carro do Mr. Bean eu pequei, mano, porque eu coloquei pneus de drag, mano, vocês me desculpem, tá? Senão vai se repetir novamente. Vamos colocar todos os aprimoramentos aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui o que é mais que dá pra... Mano, dá pra botar esse carro violento, violento. Eu acho, galera, que esse aqui vai passar o Serol no restante, hein, mano? Vou colocar também aqui as partes de suspensão, né, mano, de freio e tal, ó. Tá só a rebaixadinha de leve. A rebaixada do Forza 7, galera, não é tão aquelas coisas, tá ligado? Mas tá bom, fazer o quê? Vamos tentar colocar o máximo possível aqui. Ó, 1.900, beleza. Vou colocar uma redução de peso monstra pra ele ficar bacana, tá ligado? E a gente fazer aquela corrida marota. Ó, já ficou R810, galera. Rapaz, o trem aqui tá invocado, hein, mano? Vamos aqui. Vamos comprar isso aqui. Isso aqui, ó, o embreagem de corrida. Vamos comprar uma transmissão de corrida também. Linha de transmissão de corrida também. Vamos deixar esse carro daquele modelo, mano. Acelerando o máximo que pode. Beleza. Vamos ver aqui, mano. Em questão dos pneus. Eu pequei, galera. Porque eu coloquei pneu de arrancada, tá ligado? E eu dei o mole, mano. Eu não podia ter colocado pneu de arrancada. Vou colocar pneu de corrida. Vou colocar pneu de corrida pra ele conseguir virar, né, mano? Porque não adianta. Vou colocar aqui, mano, ó. Vou enlargar aqui um pouco mais. Não, esse é o dianteiro. Não, o dianteiro eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo. E o traseiro eu já vou dar uma largada maior pra gente ter mais estabilidade. Né? Vamos ver aqui se a gente acha uma rodinha com menos peso. Ó, menos sete, ó. Menos sete nessa daqui. Deixa eu ver. Menos onze. Ó. Menos onze nessa daqui, galera. Beleza. Já colocamos ela aqui. Deixa eu ver aqui. Mano, eu não tô lembrado. Aumenta aqui? Não. Esse aqui deixa pequenininho, né? Esse aqui deixa pequenininho. E a traseira aqui aumenta, não é? É alguma coisa assim, se eu não me engano. Aqui é dezesseis, mano. Eu acho que não vai ficar legal, não. Vou colocar um catorze. Um catorze aqui eu acho que fica bom. Beleza. Ó. Eu acho que é o contrário, mano. Eu acho que é o contrário. Eu acho que coloca o grande aqui. E coloca o pequeno atrás, tá ligado? Ó. Isso. É assim, né, não? Eu acho que é assim. Se eu tiver errado aí, vocês me deixam nos comentários. Beleza, mano. Já colocamos aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha, mano. Sem nada. Não, mas sem nada não vai parecer o Luigi, né, mano? Ó. Então, também não vou deixar isso aqui, não. Deixa eu ver isso aqui. É, mano. Vai ficar bonitão sem isso aqui. Não, mas eu vou deixar, mano. Vou deixar. Beleza. Eu acho que a gente mexeu em tudo. E tá ótimo. Ele tá com R quanto aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tá salvando o conteúdo. Guarda só um minutinho. Beleza. Vamos ver quanto que ele tá dando aqui no simulador. 242, mano. É, mano. Eu acho que ele não vai andar tanto igual o Fusca e o carro do Mr. Bean, não. Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma alongada. 263. 287, ó. 287. 330, ó. Vamos colocar 330 pra ver se ele pega 330, beleza, galera? Ahn. O restante é que a gente fez. Beleza. Vamos aqui, então, jogar livre. Fazer aquele mesmo processo que a gente faz sempre. Já tá na pista. Vamos colocar de dificuldade de gravatar. A última vez a gente fez especialista. Vamos colocar em profissional e ver se a gente consegue ganhar, beleza? Toda vez, mano, eu tô aumentando um nível pra gente fazer uma parada bacana. Barada top, ó. Agora a dificuldade vai ficar mais ainda. E partiu, né, galera? Deixa o like, hein. Já chegamos aqui, né, mano? Indianapolis Motor Speedway. Essa daqui é uma das pistas... Eu acho que é uma das maiores pistas que a gente tem. Se não me engano, são 4km, ó lá. E, mano, eu tô vendo ali do lado ali um Vulcan, mano. Tem noção do que que é isso? É um Vulcan, tiozão. Vamos que vamos com tudo. Daquele modelo... Deixa eu só resolver um negócio aqui, ó. Ó. Colocar aqui. Beleza. Show de bola, galera. Vamos que vamos com tudo, então. E partiu pra corrida. Vamos ver como é que o Luigi vai sair aí. Vamos ver se ele tá pronto pra correr mesmo. Diz ele que gosta de Ferrari, né, mano? E eu não tô vendo nenhuma aqui. Vambora. Eita, mano, o bicho... Vai, meu filho. Nossa Senhora. Nossa, mano. Não, vamos repetir aqui que os caras usaram de má fé, mano. O cara usou de má fé com nós aqui. Pera aí. Vou tentar repetir. Eu dei um totózinho ali e passei vazado, mano. Vambora, hein. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É porque eu não entendi a marcha dele. E comi marcha. E tal. E tamo largando em último colocado. Mas eu acho que vai dar bom agora. Ai, mano. Ô, mano. Ele não pode bater nos caras. Ele é muito levinho, tá ligado? Ele é muito levinho. Mas o bicho tá andando, mano. Ê, Luigi. Tá ficando pra trás, Luigi. Pode ficar pra trás, não. Ele é muito leve, galera. Muito. Não tem aerodinâmica, tá ligado? Tô em último, não. Tô em último, não. Ó, mas na hora que embala também, ó. Na hora que embala, passa chutado. É muita gente. Trezentão, mano. Trezentão. Ô, louco, mano. Nem o Fusca chegou a trezentos e dez. Aí. Ô, mano. Eu tô ficando nas curvas, galera. Deixa eu pegar a manha da curva aqui. Ó. Ele chega a dar um pulado, mano. Ele chega a dar um pinotezinho pulado. Aí, bateu. Opa. Pô, mano. Os caras estão batendo, mano. Estão usando sacanagem. Nossa, mano. Vambora, vambora. Ó, na reta nós passa, tá ligado? Eita, mano. Aí, a Ferrari aí. Ele gosta de Ferrari, ó. Nossa, mano. Ele é muito leve, galera. Eu não podia ter colocado redução de peso nesse carro, não. Aí, ó. Ó os carrinhos ficando. Ó os carrinhos ficando. Na reta ele garante, mano. Na reta eu percebi que ele se garante, ó. Aventador. Não, aquela ali não é aventador, não. É a Veneno. Eita, Veneno. Poxa, mano. Faz isso com o carro da gente, não. Mano. Não tem base. Ele é muito leve, mano. Muito leve. E eu botei redução de peso nele à toa, porque eu esqueci que o carro é leve. O Fuscão ainda aguenta, tá ligado? A Ferrari zona aí. É, que na arrancada o bicho vai, hein. Ó. Nossa, mano. Eu tive que reduzir na marcha aqui, mano. Senão ele ia ficar de lado. Olha, mano. Ele é muito leve. F, tá. Ele e a Ferrari aqui, ó. Vamos ver quem vai ganhar. A Ferrari tem jeito, não, tiozão. A Ferrari passa... Ele passa chutada, a Ferrari. É, galera. Eu acho que essa daqui a gente não leva, não, hein. Olha, mano. Olha. Como é que o bicho faz, velho? Que viagem, mano. Tá tipo uma neblina aqui. Parece que tá escurecendo, tá ligado? Aí. Vai dar certo. Eita, mano. Vamos ficar em último? Não. Não pode ficar em último, não, pô. Eita. Mano. Ele é muito ruim de curva. E eu não coloquei nada pra melhorar a curva dele, tá ligado? Mas na reta ele passa esses carros tudo aqui, ó. Ele era adão, mano. E eu também adiantei uma dificuldade, né, galera? Mostra, mano. E aí? Nossa, mano. Ou. Só vocês mesmo, mano. Pra... Pra me dar uns desafios desses, mano. De rocha. Vambora, vambora. Agora deu certo. Vamos que vamos. Acelerado. Última volta, gente. Poxa, mano. Galera, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir chegar em primeiro com o Luigi no profissional. Mas eu acho que no... 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 No de baixo lá. Como é que fala o nome? Eu esqueci o nome do outro. Mas no outro eu acho que eu consigo chegar. Tô pegando mais ou menos a manha aqui de como é que faz curva com ele. 22º colocado. E o bicho pega 300 muito fácil, mano. Ó, 310. 310 com o Fiatzinho, 595, tizão. Esse aqui é um abate, né? Olha, mano, como é que esse bicho vai de lado. Deixa eu mostrar pra vocês o interior dele. É o interiorzinho. Todo quebrado já. Passou chutado, tiozão. Ó. 22º colocado, galera. O bicho acelera bem. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu no profissional. Se vocês quiserem, mano, mandar mais desafios pra nós. Deixa os desafios aí, beleza? Que no próximo desafio eu vou estar mandando um salve pra vocês aí, tá bom? Galera, eu espero que tenham gostado do desafio que vocês me proporam, né? Um abate 595 do Luigi lá, Carros 3. Tentei fazer o que pude, mas a gente não aguentou, tá ligado? O carro não vira. Mas ele é bom. Ele só não vira, tá? Vou ficando por aqui nessa, mano. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E tamo junto, rapaziada. Um abração pra vocês e... Falou! Um abração pra vocês.